Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a operadora de saúde deve cobrir parto de urgência mesmo que o plano não preveja despesas obstétricas O colegiado manteve condenação de uma operadora de saúde do hospital que recusaram atendimento a uma mulher em trabalho de parto Os ministros entenderam que nos planos de saúde contratados na modalidade hospitalar a ausência de previsão contratual de cobertura de atendimento obstétrico não isenta a operadora de saúde da responsabilidade de custear o atendimento de beneficiária que necessite de parto de urgência A beneficiária do plano afirmou no processo que chegou ao hospital em trabalho de parto Lá, ela foi informada de que o bebê estava em sofrimento fetal e que precisaria ser internada com urgência Mas o plano não cobriria o procedimento Ela ainda afirmou na ação que o hospital também não se prontificou e disse que ela precisaria correr contra o tempo para ir até uma clínica que realizasse o parto A mulher teve que pedir uma ambulância e foi encaminhada a um hospital público onde recebeu atendimento Em razão das condições de saúde, o bebê teve que ser reanimado após o nascimento Em primeiro grau, o juiz condenou o plano de saúde e o hospital ao pagamento solidário de R$ 100 mil a título de danos morais O TJ do Rio de Janeiro reduziu o valor para R$ 20 mil Por meio de recurso especial, a operadora de saúde argumentou que a beneficiária contratou o plano de saúde apenas no segmento hospitalar, sem cobertura de despesas com atendimento obstétrico O que impediu o reconhecimento de sua responsabilidade pela cobertura do parto de urgência Mas a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que a lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde entre outras normas, prevê como obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de urgência Ao manter a decisão do TJ do Rio de Janeiro, a ministra ainda apontou que a sujeição do consumidor à indevida recusa de cobertura pela seguradora Quando a beneficiária já estava em urgente e flagrante necessidade de atendimento médico é apta a gerar dano moral